Depois do regimento interno, dispensa a leitura da ato da reunião anterior, considera aprovado e solicita sua subscrição. Nesta reunião se destina a discutir e votar pareceres de redação final e a receber e discutir e votar proposições da comissão. Vamos suspender a comissão por tempo indeterminado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto